Olá, muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética Este é mais um dueto, hoje, aqui, live, com Clayson Clayson O poeta, um jovem poeta guinense, de que vou ter dois dedos de conversa hoje Hoje estamos a 23 de maio de 2022 O meu nome é Emílio Tavares Lima, para quem não me conhece Há sempre, há sempre uma pessoa que nos vê pela primeira vez Portanto, eu sou guinense, sou escritor, poeta, comunicólogo e agente literário Entre outros ofícios Mas, sou, sim, um guinense, patriota Sou um pai, sou um eterno namorado da Canafista Sou pai de Carlos Augusto e Emma Leontina E também tenho um filho do coração, que é o Karel Batista E, ainda mais, tenho muitos filhos do coração Mas, hoje, vamos falar de poesia Poesia da Guiné-Bissau Vou fazer um dueto com um dos jovens, poetas guinense Que tem estado a escrever E eu, muito atento à sua escrita Por isso, é motivo de estar aqui hoje comigo, neste live Para falarmos um bocadinho da sua escrita E podermos declamar juntos Eu vou chamar, vou convidar ao palco o meu convidado Deixa-me ver Onde está o Clayson, Clayson Clayson, já Deixa-me ver, vou convidar o Clayson Ok Vamos aguardar para ter o Clayson aqui E, entretanto, a nossa conversa vai ser uma conversa super amena Uma conversa descontraída Uma espécie de Jumbay Jumbay no verdadeiro sentido de palavra de guinendado Cá temos o Clayson Muito boa noite, Clayson Boa noite Clayson, como é que estamos? Não estou-te a ver, Clayson Não estamos a ver Ainda estamos a ouvir Mas não estamos a ver, Clayson Queremos ver Tu és um jovem muito charmoso Agora estou-te a ver E eu desapareci Ok Perfeito Eu sempre estou aqui de mágica Clayton Como é que tu estás hoje? Conta-me lá Olha Estou muito entusiasmado Na verdade Antes de mais Gostaria de partilhar o link Não sei como é que eu faço Porque eu sou um pouco rudimentar nessas coisas Com os meus seguidores também Não faz mal Não faz mal E eu vou enviar o link para o teu Insta ou o teu Whatsapp Ok? Pode ser nos dois Porque já Como estava a dizer Sim, sim Ok Eu vou enviar também para os meus Podes Estás a ver a seta A última seta do seu canto Tem mesmo o triângulo E a ponta aguda É nessa seta É nessa seta Que devem unicar Para partilhar E podes partilhar Para os teus No Instagram E no Whatsapp Tens todo o tempo do mundo Está bem? Está bem Estamos a falar de poesia Poesia é um género único Que precisa do seu ritual próprio Entretanto Não te estresses Os nossos seguidores Hão de compreender Que estamos agora a dar tempo Para entrar a mais pessoas E começar o nosso Jumbei E assim sendo Eu enviei muitos convites Para muitas pessoas Poderem-nos acompanhar Porque Jumbei está sabe Porque eu não rendi Na Bantabá Que legal É verdade Ok Eu estava a perguntar O Clayson Para começar Como é que tu estás? Estou bem Graças a Deus Ok Estou bem Graças a Deus Clayson Sim Vou-te fazer Uma pergunta Aquela pergunta Sim Que toda a gente treme Para responder Uma pergunta muito difícil Ok E eu Ai meu Deus Eu sou o Bonice Kim Kibble Quem é o Clayson? Está bem Quer que eu responda Em crioulo Em português Fala aí Mano é com mistição Exato Não Isso depende Bom Eu Eu sou o Lourenço Clayson Fernandes Abreu Filho da Elisabeth Desejada Domingos Jorge Fernandes E do Ailton César Fernandes Vim de uma família Humilde Tradicional Eu cresci Com A minha avó E Os meus dois tios A minha mãe Mais a Hermazinha dela Que a minha tia Ok Então Eu consegui Eu consegui pegar um pouco De tudo De cada uma dessas pessoas Porque Eu cresci com muito amor Muito carinho Muito mimo Para dizer a verdade Essas coisas não me faltam Até agora Com os meus tios A minha tia Sim E essas coisas não me faltam Sim Muito bem Então Sim Continua Continua Tendo em conta essas coisas Comecei a desenvolver Algumas Capacidades Que eu não sabia Que existia Que existiam em mim Para dizer a verdade Às vezes fico surpreso Com as coisas que eu faço E Eu me pergunto assim Mas como é que eu Como é que eu Consigo fazer essas coisas E vou Encontro Essas coisas que eu faço Numa Numa dessas pessoas Que eu acabei de De mencionar Com quem eu cresci Agora Vim parar em Coimbra Vim parar em Coimbra Estou a estudar Estou a fazer tecnologia Gestão ambiental Na escola agrária Mas na verdade O meu sonho É ser músico Quando eu terminar Este curso Vou fazer música Eu Eu sou insistido mesmo Já comprei guitarra Tento tocar todos os dias Mas na verdade Também Muito obrigado Além de escrever poemas Eu comecei a escrever poemas Depois comecei a desenvolver Uma capacidade ainda Eu sempre digo A mim mesmo Mas tem uma coisa E tem onde é que Enquiteguei Tem onde é que eu não cheguei Quero lá Fiar Mas é onde Até agora Estou com isso na cabeça Mas descobri a música como Um dia sentei na brincadeira Escrevi uma música inteira Que nem as minhas próprias melodias Alguém me perguntou Assim Um músico O famoso Laurence Tu tocas Tu tocas algum instrumento Não Mas como é que Consegues acertar os compassos Eu disse Não sei Tem coisas que Sim Eu digo mesmo É Deus E Acabou de entrar O meu tio Padrinho Já Boa Boa Ok O que tu acabaste de dizer E eu chamar-lhe Poeticamente Que muitas das vezes Os nossos passos São guiados Por alguém Que Pode até Não estar entre nós Pode ser uma estrela Pode ser uma referência Mas Que tem muita carga emotiva em nós Que nos faz Seguir Bons traços Entretanto Como é que Começou Esse gosto Pela escrita Desde quando Começaste a escrever Eu não vou dizer Se a memória Não me faz Porque eu sou tão jovem Errar-se Ler essas coisas Eu comecei No Ano Foi no ano 2012 Ok Quando Quando me apaixonei Para a primeira vez Antes de mais nada Olha Eu gostaria de mandar Um beijo Grande Para a minha Canafistra também Ela me apoia sempre Bonita Tô que fria Então Gostei Mas peraí Peraí Sim Peraí Sim Sim Peraí Pabu Canafistra Sim Não disse a ser Do cachorro e andador Claro Não disse o cachorro Não Aquela Não disse Aquela Ok Há uma revelação Uma revelação Que não tem Para a minha Não Vamos intercalar A nossa conversa E eu vou Começar Por dizer Um poema teu Ok E depois Deixe-te continuar A falar Não percas O teu raciocínio Não Não O sentido De cachorro Vou falar Pai purdanja Pai bim Pai bila El que me sinho Dinha flema Sibu mansa Bupito Pami Na jurmentau Nisina malila Dicuma No cana garba Mas Nafindiu cola Nditanda Na no metade E som sabe Na saí Na rancho De quiles Com capara Na caninha Na para Burdia Burdia Na mau burdo Nabim Nabim Baadbo Njunk Alinha Corso Entregal Sin sentido Ragasan Sibu misti Bufet Fetil Makhil Kanatiran Nabo Fabia Nkola Nabo Sibu 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 Nenoduz Iemi Guarda Sibu De kachur Madero E kunsar Agora Boutretan Suma Pekadur Sofrim Mas Um Biasma Amigo Bo Dile Kanatiran Mas Dur Clayson Clayson Ampus Muito Obrigado Muito Obrigado Muito Obrigado Olha Como é que É verdade Clayson Passou Bola Pode Continuar O raciocínio Olha Pronto Então Na verdade Foi muito Ingrato No início De conversa Vida Garne Sibu Gente Com Molda Esqueles Que Para Conseguir Escrever Esse tipo De Poema Que Não Lembra Além De Minha Pessoa Resip Que Pronto É Que Instruim A Escrever Nunca É Que Faz A Minha Tonta Escrever Assim Minha Professora Miguel Falando E Fala Mas Põe Mora Votas Que Nesse Não Contou Um Coisa Bem Coisa Cantar Cantar Agora Per Entra Fazer Um Bocadinho Na Portugues Só Tinha Convite Para Alguns Dintos Que Está Porque É Kiriol Sim A Linha Pana De Pinto Então Como eu Estava A Diz Tinha Um Professor Miguel Soares Da Gama Ele Era O meu Professor Português É Muito Bom Professor Mesmo Ele Disse Uma Vez Assim O Arrêncio Mas Este Aqui Escreveste Um Poema Eu Fiquei Assim Ah Porque Na Verdade Eu Pensava Que Poemas Eram Coisas Das Viveres Um Pensamento Mais Infantil Que Eu Tinha No Mente E Os Meus Colegas Tinham Isso Eu Comecei Ficar Contente Quando Mudei De Mentalidade E Mudei Muitas Mentalidades Também Muitas Pessoas Mudaram Por causa De Mim Agora Estou a Pensar Muitos Dizeram Assim Muitos Me Dizem Assim Olha Oh Lourenço Como é Que Tu Consegues Fazer Isso Eu Já Estou A Identificar Com Os Teus Poemas Outras Coisas Assim Eu Fiquei Contente Então Gostaria De Agradecer Os Meus Professores Paulo Professor Miguel Silvino Adul Malan João Silo E O falecido José Augusto Que Eles Câncer Vais Em Cima De Tudo Gostaria De A Minha Família Em Geral Que Tem Sempre Me Dado Apoio Os Meus Amigos Os Meus Colegas Aqui De Casa Também Tem Sempre Me Ajudado A A Dar Conselhos E Da Minha Amiga Keila E Kadija Que Sempre Corrigiam Os Meus Poemas No Início Diziam Ah Então Me Escreves Tão Claro Assim Que Já Sabemos Que É Flana Estás A Falada Flana Todos Sabem Então Tentei mudar Isso Com o Tempo Fazer Um Desafio Tentei Ser Mais Que O Lourenço De Antigamente E Estou Tentando Fazer Isso Para Dizer Também Obrigado Obrigado Ao Emílio Eu Sou Um Fante Não Sei Se Sabes Ainda Nunca Falei Eu Não Queria Falar No Tele Eu Queria Falar No Público É Assim Que Eu Gosto Eu Faço Tudo As Claras Eu Sou Um Tante Eu Eu Às Ficava Quando Estava Em Desboa Ficava Até De Madrugada Assistir O Coiso Do Emílio As Declamações Assim Bem Atento Assim O Meu Tio O Meu Os Meus Primos Chegavam Assim Ah Não Existe Este homem De novo Esse Gajo É maluco Me chamavam De maluco Faziam piadas Comigo Eu dizia Sempre Assim Ah Eu quero Aprender Eu quero Fazer Mais Isso Tem Me ajudado Bastante Sim E Para dizer A verdade Sim Para dizer A verdade Sempre Sonei Mesmo Em Estar A Conversar Com O Mas Nunca Esperei Que fosse Num Futuro Tão Próximo Assim E Considero-me Ainda Despreparado Para A tal Coisa Além Do meu Talento Eu me Considero De sorte Por Ter Tudo Isto Que eu Tenho A minha Família E este Convite Que o Nilo Te chama A dar Agora Agora Queres Me deixar Mesmo Com Uma Lágrima No canto Ok Mas Não Vou Deixar Isso Barato Vou Te pedir Agora Vou Te Clamar De um Poema Meu Já Que Já Agora Vou Te Não Estou a Brincar Mas Agora Na verdade Estou com Medo Pela Sua Declamação Eu Não Sei Se Consigo Eu Sei Que Vou Gaguejar Com Certeza Mas Velouro do corpo ausente Muito obrigado Muito obrigado Velouro do corpo ausente Abra a burra Que esse burro Pessoa Nunca fora capaz De abrir Confessoa Abra as burras De quem nação Pediou Ao povo deixou O pão Que o diabo amassou Comprem as velas Do meu tamanho Se soubessem Que em cada rebanho Sempre esconde Um corpo estranho Quem dá A nossa alma Quem dá A nossa alma Um gelo do banho Comprem também Outra do formato De decoração De um capitão Do mato Não perguntem Porque refuto Ir assistir O velório do corpo Ausente Da minha pátria É inadmissível A inversão Da ordem natural Tal como Não aceito A morte Do menino Também não pactou Nem põe veneno Anticipando o valor Da minha São a pílpia E em desencontro Com o seu destino Hino Agora já sabem A razão Da minha recusa Encarecidamente peço Rezem como Deusa Da nossa Tavantagás Coração Que não repousa Com angústia Pela inverdade Diariamente Difusa Por quem expressa A beleza Da língua Lusa De que usa Por vez Abusa E não se excusa De fazer Da diabo Usa Vou gemendo E lamentando Por aí Pois em mim Está todo O ato da arte Do canto E do branco Verdadinho Que mal faz Que falta faz A vela Monteiro Não vou A valor Da minha Martirizada Pátria Eu não sou muito bom Eu não sou muito bom Não sou muito bom Na receta Então peço desculpas A todos Muito bom Muito bom E que é É que não vou mesmo Ao velório Do meu corpo Da minha Martirizada Pátria Obrigado Sim Sim Obrigado Clayson Eu tenho Uma pessoa Tenho uma pessoa Que pediu Para Fazer parte Deste painel Eu penso Que É uma pessoa Que deves Conhecer Deixa-me aceitar O convite Para ver Ok Ok A pessoa Pediu Eu aceitei Ok Deixa-me ver Se Conseguimos Ver A pessoa É apelido Vaz Consegue imaginar Quem seja? Vaz ou Vaz Fernando É É o meu tio É Milsa Ah É minha tia Então É minha tia Ok A tia Quero falar Com o sobrinho De ouro É assim que ela me chama Minha sobrinho De ouro Ok Então Antiana Isalda Se não puder entrar Peço que Peço por favor Que nos acompanhe No bastidor E pode Assim Sair Ou recusar Só O pedido E entretanto Vamos continuar Clayson Sim Eu vou ler Um poema teu Em português O poema De que muito gosto Também A negra Sinta Sinta O ruído Desde Bissau Até Ao infinito Para Preservar A tua Beleza Deus Atinou O nosso Destino Ai Meu pedaço De céu Estou com fome Do teu corpo Guarnecido De proeza Sonho Sonho com teu corpo Apolónico Todos os dias Nesta terra lusa Rimamos Contra as marés Mas sempre Guardamos a fé Porque Deus É O que é Clayson Clayson Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito bom Muito bom Clayson Sim Ok Eu sei que tem uma página No Instagram Também Onde Para seguir E eu peço As pessoas Aos meus seguidores Também Para começarem A seguir Clayson E também Ler Ficarem mais atentos Aos trabalhos Desses jovens E não só Há muitos jovens Com talento Que precisam Daquele punho De impurão De todos nós A todo momento da vida A toda fase Da nossa andança Precisamos sempre De um terceiro olhar Ou um quarto olhar Se for necessário Que nos acompanhe Aquilo olhar atento De quem nos possa ajudar A melhorar a cada dia Nunca é demais Não somos perfeitos E nunca seremos Entretanto Com a nossa imperfeição Convém sempre Termos as pessoas Que nos possam ajudar A crescer mais Clayson Ok Estou a duas disposições Então é um dueto Que perguntas Gostarias de saber Da minha parte E eu peço A Tia Nilza Mais uma vez Pode apenas Sair Porque não conseguimos Ver a câmera Dela Para podermos ver Clayson No tamanho Maior Clayson A vontade Estou A ouvir Está bem Eu faço perguntas Mesmo Eu sou chato Os meus professores Sabem disso Então Vou começar Com uma Mais ou menos Qual foi O seu Um dos seus melhores Momentos E piores momentos Como um escritor Ok Já temos a Tia Nilza Antes de responder A sua questão Olá Olá Boa noite Olá Boa noite Tudo bem Tia Tia do coração Tia Sim Tudo Com o menino De hoje Eu sou Eu sou Fã dos dois Eu sou fã Do meu cobrinho Eu sou fã Do Emílio Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Já Agora Eu posso Pedir Para contrariar Clayson É um bom menino Falando não Minha menina De ouro Minha menina De ouro Então vai mandar Bota troco É um bom menino Bom menino Já agora Se tem que falar Imagina Imagina como Clayson Em jogador de bola Em jogador de bola Que não compraram Como quando vende Qualquer Características Quando vende Para vende 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 Ela gosta Sim Não precisa comprar Clayson Como quando vende Para vende Com uma Mabel e Pena Comprar O que você está falando De Clayson Emílio Emílio A mim Que conseguiu O lado Mal O único O único Que pode falar Eu vou comprar Porque é um bom Jogador E mais Que Ronaldo E mais Que Messi E mais Que Mbappé Muito obrigado E por favor Qualquer satisfação De ter um menino Que tem tio de orgulho Assim Do lado Não gosta De Clayson Qualquer Sabura De ter um filho Assim Ou ter um sobrinho Assim Ter um menino Assim na família Que você tem Para fazer A verdade É um menino Com um conselho Tarde Com um conselho Tarde Não serve Se existência Diz Mas um conselho Com idade Adulto Não faz Não faz Primeiro Encontro Cara a cara Ano passado Na pensar Vamos falar Um papel Várias vezes Antes de ir Na conselho Sempre Sempre Nha Nha Mame Nha tia Que queriam Nha tia Que queriam Ela que se avou Uau Nha mame Também ao mesmo tempo Porque ela Que queriam Desde menino Desde bebê Logo Ela tenta Considerar Nha mame Então A nós dois Não criamos Para mesmo alguém Ok Não criaram Para mesmo alguém Resultado A nós Tudo Nós Não saem Com um valor Um valor Na Na Mundo Não pode falar Não tem nenhum valor Que ele Pense Não tem O mesmo valor Para quem Criamos Para quem Criamos Vão Viver Viver Mesmo fonte Vala Não Viver Na Mesmo Água Mesmo Put Então É um menino Que tenho muito orgulho Dele Porque é um menino Que está Pegatéço Tudo Tudo Que Que Saia Na Guiné Com Capacidade Mental Como Clayson Então É um menino Que Que Recebe Boa Educação Não só De Professores Mas Também De Quinto Educado Ok Está na Moda Agora Tia Nilsa Permitir Falar Tia Nilsa Também No mesmo Ritmo Que Clayson Está na Moda Agora Falando Teneberso Clayson Teneberso E Recebi Na Que Meninos Que É É Verdade Então Exemplo Para ele Mesmo E Sentir Como Se Culega Está Adivina Então Em Referência É Essa Referência Que Eu Senti Antes De Falar Com Clayson A Forma De Ele Falar De Escrever Não Conheci Pessoalmente Nunca Cruzamos Pessoalmente E Fiquei A Saber Que Também É Sobrinho De Um Meu Colega E Amigo Que É Genilson Vaz Genilson Genilson Vaz Nosso Dejunto Na Luzófna E a Nozinha Nota Papia Ultimamente Nota Papia Poco Mas Sempre Que Não Papia Nota Papia Bom Tempo Bons Coisas E Então Não tem Só o que Falar Obrigado Para Cuidar Para Deus Dar No Força De Continuar Iluminar E Guiar Nesse Caminho Para Mundo Tenei Guinezes Tenei Orgulho Tenei Exemplos De Jovens Que Na Luta Que Sibiquem Mista Ele Pensa Não Buscar Trabalho Outro Competências Que Tem Que Adquirir Mas Então Se A Ambição Ele Está Limitando A Ambição E Clayson Tenei Tenei Miss Palavos Obrigado Para Bo Cuidar Del E Agora Clayson Mais Um Bias Bustal O Fing Diva Kuri Mas Uri Vam Mas Mpantava Mpantava Clayson Gosi Sim Nepidiu Babu Diclama Unde Bu Poema Di Bo Pro Kubuti Ali O Lado Eu vou aproveitar e pedir aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores e amigos que nos estejam a acompanhar, podem nos dizer nos comentários de onde estão-nos a ver Lisboa, Guiné-Bissau, França U.K. ou outra parte do mundo Eu gosto de ver essas informações, saber mais ou menos onde estamos a chegar Estou a ver os comentários, Clayson Não sinta-te pressionado, está bem? No teu tempo Não, está bem, está bem Não, o meu irmão põe uma trinata Que eu nunca mandei o Elis Força o programa Miste Miste Conta uma história Sobre Este poema Uma breve história Força Este é o meu irmão de criança Ok E perdi-se Mãe Dois anos Dois anos Dois anos E nem completou dois anos Foi completado Eu não lembro E perdi-se Mãe Então Que dia E foi um dia Marcante Minha tia Minha tia Minha tia Tia-avô Sim E foi uma coisa muito marcante nessa vida Sua minha vida Lá como ele é Qualquer desespero de perder o Mãe Qualquer valor que o Mãe está tendo na vida de um pecador Nesse longe Ele se parou bem pequeno desse Mãe Porque esse Mãe é bem curado Quanto tempo na coisa Então se descreve esse poema E chama O Grito do Gaiato Ok O Grito do Gaiato Ah Mãe Por que tu me fizeste isso? Porque Tão cedo me abandonaste Não tínhamos planeado isso Agora me tornei uma bandeira sem hasta Uma nação sem pátria Oh Mãe És tudo e nada para mim Saudades de ti que mal conheço Dor de perder-te que não mereço Hoje O rio corre no leito do meu rosto E a agonia grita o pavor do meu desgosto Porque até hoje O teu silêncio sangra o meu coração Nunca hei de esquecer As tuas lições E nem a tua ambição Bless Tentei tomar a dor dele E escrever este poema Porque ele não é poeta Uau Até me arrapeei E muito bem conseguido Parabéns Uau Isto Já dizia A Fernanda Pessoa Que o poeta É um fingidor Que finge Que a dor Finge tão contato Conhece Conhece esse poema Mas tu não fingiste Tu sentiste Tu tomaste a dor E transcreveste a dor Parabéns Parabéns E fizeste com Uau Parabéns Obrigado E nessa mesma linha E eu vou declamar Um outro poema teu Ok? Quando eu for Quando eu for Não quero que chorem Não quero que façam filas Para beijar-me Como fizeram Com o meu bisavó Jacinto Nem quero que me joguem flores Ou rezem Façam o que quiserem comigo Só não desperdicem O vosso domingo Rezando por mim Porque será Irrelevante Na verdade O que fiz Ou deixei de fazer Será Muito mais importante Não quero Que traçem Que trancem Os meus cabelos Ou o meu cabelo Ou maquilhem O meu corpo Porque os vermes Hão de comê-lo Quero que se lembrem De quem eu fui E soriam Bebam um copo De vinho E brindem Por terem-me conhecido Falem de mim Mas não mintam Porque todos sabem Que o repudio Se fui boa Ou má pessoa Cabe ao Criador Decidir isso Quanto a vocês Celebram a minha passagem Por este plano E deem uns aos outros Todos os beijos Que gostariam De ter-me dado Clayson Clayson Obrigado Well done E é assim Clayson Vamos continuar E as pessoas Estão-nos a ver Da Holanda Do Luxemburgo Do Reino Unido Do Portugal E muitas pessoas No transporte público A acompanhar Muito obrigado A todos Pelas mensagens E vamos continuar Estamos A 37 minutos E vamos até Às 10 da noite Estou a falar A partir de Ok Escócia E concretamente Em Edimburgo Clayson Sim Eu deixo O microfone À tua disposição Caso queiras Perguntar Alguma coisa Repetir-me Por favor A pergunta Que me tinhas dito Deixa-me dizer Se realmente Ouvi bem E lembro da pergunta Qual foi O melhor E o pior momento Enquanto escritor Para mim Certo? Sim 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 Exato É uma pergunta difícil Sim Vou começar Pelo Pior momento Pior momento Não consigo ver Porque eu sou Uma pessoa Muito positiva Tanto que Mesmo nas coisas Más Consigo tentar Ver Algo de bom Uma lição A tirar daquilo Entretanto Enquanto escritor O pior momento Talvez A apresentação Pública Do meu primeiro trabalho A uma pessoa De que eu reconhecia Mérito Que acabou Por tornar O meu mentor Isso sim Deu-me frio Na Na barriga Mostrar Entregar-me Ao meu mentor Para Ver E rever Os meus trabalhos E dizer-me Isto está Mal Isto Podia ter sido Melhor Como é que Foste capaz De fazer Isso Assim Já sabias Que Já podias Ter feito Desta forma Ok Isso para dizer Que Em todas As etapas Em todas as etapas Da nossa vida Vamos sentir Sempre Aquele momento De indecisão Será que está Muito bom Será que está Certo Está perfeito E nunca vamos Atingir a perfeição Se fores De uma pessoa Muito exigente Contigo mesmo Ok Entretanto Que nunca Tenhamos medo De nos expor Sob pena Do julgamento Ou de alguém Mostrar-nos O nosso ponto De fato Isso faz Com que Muitas pessoas Escrevem Para a gaveta Ok Não sintam medo Não estou a falar De Clayson Porque Clayson Já Abriu o coração Já escreve Numa plataforma Partilha O que escreve Mas Há muitas pessoas Que escrevem E guardam Com medo De serem Mal Interpretado Ou seja Não serem bem Recebidos Pelo público Então se alguém Quer seguir Essa caminhada O meu conselho Neste sentido Do lado negativo Haverá sempre Alguém Que irá nos julgar Haverá sempre Alguém a dizer Isso é uma porcaria Isto não está bom Isto não vale E haverá Muitas pessoas Que vão nos levantar A moral Mas Que não nos Alegremos Apenas Com as pessoas Que vão nos dizer Não Isto é bom Tentamos ouvir As pessoas Que nos chamam A atenção Nas coisas Que podíamos ter feito Melhor Ok Respondendo A outra parte Da pergunta A melhor A coisa Boa Enquanto Escritor Para mim É Ter a minha Família Nas minhas Apresentações Ok A minha Cana Estrela Sabia Eu tenho A minha Família A acompanhar Tenho Os meus Filhos Para todos Os eventos Onde Estiverem Presentes No mesmo País Fazem Questão De lá Estar Essa Força Não só É É uma Motivação Extra São as Pessoas Que criticam Primeiro Os meus Trabalhos A minha Mulher É É o Primeiro Crítico No meu Trabalho Ela nunca Vai dizer Gosto Quando não Gosto É Sincera E direto Dá sugestão Se concordar Discutimos E por exemplo Tenho um livro Que ela não gostou Até hoje Não concordou Com O Baixo do livro Que é O Finhano E o vagabundo Apaixonado Mas são opções Ok Entretanto Clayson Para ela Eu vou Dizer Este poema Meu E depois passo Tá bom Pode ser? Pode Pode Poeta Na banco Minha Dome Para Viver Minha Canafistra Um Bordamar Chonco Seu Um Pintanote De estrela Hebreu Um Pui Madrugada Vestiveu Tudo Paca Paca Dia Corçom Deu Pabubia Vajuda Viver Viverreu Alen Cintana Banco Minha Virei Canada Simbo Minha Virei Canada Minha Virei Canada Simbo Minha Virei Canada Minha Virei Canada Olha Muito obrigado Olha Não Antes Antes de Ganhar Vez Eu Fazia Uma Cosa Tipo E Como Não Esqueci Minha Ponta Na Falada E Não Falou Tem Uma Cosa A Minha Deux Minha Fala Dias No Medellín Tico Una Canta Simbo Minha Maior Minha Maior Reprendimento Já Minha Chega Tere Tendida Mour Nesse Dias Um Dias No Contra Vai Porque Diz Que Se Fala Boz Como Intervei Também Na ASA Uma Associação Na De Saúde Intervei Também No Parlamento Nacional Infantil Ok Então Sim Então Ochei Mour Vai Com o Presidente Ochei Falei Que Mour Falei Que Mour Não Vai Com o Presidente Vai Mati Inteiro Porque E Dado Convite Para Parlamento Infantil Então Ochei Chega Ina Toca Música Assim Dinvela Assim Ina Toca Triste Então Depois Iba Ate Para Toca Iba Iba Sintar Na Campa De Alguien Iba 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 Ame Tende Presidente Que Ina Chama Porque Ame Ame Simples Membro Vai Estar Infantil Né Iba 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 e falaram um pouco assim e falaram e falaram e falaram e falaram e falaram e não imaginaram que foi a minha resposta e falaram muito ocupada na escola não estuda tanto e além de poemas que levam aqui o tempo parlamento infantil e muita responsabilidade também da terreno também kickboxing aqui o tempo não mostram tudo assim tudo nunca nem tenho tempo não falaram de fato não gostam de piano se o piano talvez não vou ir rir e falaram e falaram se não toca viola e falaram viola agora a bonada toca viola e falaram e falaram está bom não sei que não é rir não de um bem manga dos seus assuntos ouvi com um dano em papel aliás hoje a mim não ouvi como eu morri um panta demais e depois sinto muita raiva de minha cabeça e o reprimimento na carga e pensa tenha netos na contar a história se não puder eu faço milagre Deus falando para lanta e ela vai para lanta e ela na nítima acabado ou re uau 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 muito forte clara a mim muito fã de ok agora continua uma palavra para o declamação ah está bom vamos fazer uma declamação aqui está bem eu vou minha canafistra vida minha vida ostra minha comportada pavio minha candeiro eu vou maré minha curva frescura minha flema sumo minha onjo flor minha badiki badiki minha contango quem para me simbou paz minha casal sabe minha sal chago minha cadeado e eu vou ajudar jambure minha not cascabelo minha xor xor bem falha minha alma com espígio com fama de coda de baraca mal ajuda bem minha cor son para que fusca fusca vira passa com batuque de retina de sol com reia de chon nela bromejo quinte ribadez me pico mas bona juve bona monimune bona monimune no que se vide vidade ninguém gostei de ouvir uau muito bom muito bom eba sim senhora é ok olha uma palavra de minha página nunca contagi de qual nome de página sim art essência 850 então emílio depois o tem de fazer o nosso estado para gente poder júbilo e a própria de criar essa página na verdade e cá foi de mim a mim está escrevendo poemas assim e tem minha amiga que é Neyma e falou Lorenzo e tal não queria fazer uma coisa oficial só não nunca tenho tempo e falou não queria fazer muitos trabalhos então assim que foi não queria não fazer depois me para fazer a plágio de minha trabalho me fica embocado zangado me para a mim me mas se me partilhar minha poema putain é nome porque não faz livro só não tem estado na faz e não para fazer não sabe não fazer então faz gosto de não voltar com dinâmica não pensa não fala olha e ela falou que que tal notícia dos escritores não falava olha nada mal porque pronto tem gente que está fazendo mas tem coragem de fazer isso que não faz então eu não estudia filhos de filha todo de rumo não atingir topo não faz tudo mas se ele estuda para topo ele tem que não não subir e ele também com certeza se a mina subir tudo junto então essa foi a coisa agora só os poemas que estão na minha página e estão também poema de Kadija Setinha e mais aminata e não está aberto para mais outros escritores que estão na gaveta e chega a hora de não tirar tudo não experimentar a nossa jovem não está na fase de experimentar tudo e fazer nada muito sério de muita responsabilidade e da verdade que serve de muita responsabilidade não é que apresenta de tão formal maneira de isso na pense se não é Eduardo não é sim sim obrigado obrigado e tens um bom coração isso é dos puros isto é dos puros nunca desistas de fazer aquilo que tu achas certo porque vou te dizer uma coisa no meio de dez pessoas um plagiar o teu trabalho e tu decidires parar para ateliar estás a impedir centenas de pessoas que poderiam aprender a ganhar coragem dizer Cleison está a fazer isso está a fazer bem posso lhe perguntar posso saber mas se tu guardares para ti porque alguém plagiou estás a fechar não soporta essa pessoa para não plagiar mas também estás a impedir centenas de pessoas que poderiam não plagiar mas seguir as tuas plegadas ok nunca nunca limitas-te a ti porque os outros haverá sempre sempre e eu posso te dizer hoje neste momento tenho uma página do facebook com mais de 19 mil seguidores uma página que criei em 2014 para ir e fui desenvolvendo a página e de um dia para o outro foi hackeada no dia passado 24 de abril troquei mais de 20 e-mails com com facebook recuperei a página na noite do dia 25 e 26 fui trabalhar ao sair do trabalho os hackers conseguiram roubar a página novamente e a partir de lá para cá não consegui recuperar a página não obstante tentar e não desisto não vou desistir claro que botou-me abaixo desgastou-me muito é muita energia perdida quando podia criar quando podia partilhar fazer aquilo que realmente gosto que é declamar cantar escrever e partilhar mas pronto disse não não vou perder muita energia vou respirar fundo e pensar numa estratégia para recuperar a minha página aquela página é minha o que eu fiz pura e simplesmente é impedir com que os hackers eliminem o que é meu que está dentro da página não conseguem apagar nenhum post meu eu não consigo administrar a página hoje porque tiraram-me e tiraram a minha esposa como administradora tiraram automaticamente a minha cinhada como administradora também e entretanto o Facebook com a linha de apoio que tem que é péssima acabam por não ajudar mas vamos continuar desistir nunca ok Cleiton mais uma pergunta que gostarias de me fazer fiz-te muitas perguntas agora gostaria de deixar-te falar também quero-te ouvir também então para o meu vou falar de uma coisa como eu comecei a escrever já falei isso quando estava muito apaixonado eu apaixonei muito cedo sendo uma apaixonada essas coisas acontecem não fiques tímido sim estava pensando em outra coisa que eu ia dizer mas o que é que aconteceu eu não sou de desistir tão fácil quem me conhece sabe disso eu vou procuro vá para fora não abre pode não abrir desta forma vou tentar abrir de outra forma eu tento mesmo então o que é que aconteceu fui mostrar a um professor de uma escola encontrávamos lá no Jack e eu falei para ele disseram-me que as pessoas da língua portuguesa eu disse sim não sei está aqui os meus poemas pode ver não sei o que ele falou assim olha o poema não é para qualquer um o poema é para que eu conheci e para que eu conheci então tenta seguir a sua fúria ou não eu fiquei assim eu fiquei assim eu não dei um gelo porque aí logo congelado não sabia o que dizer e não vou dizer não falei tipo não vou dizer nem se for agora não eu fiquei assim ok e aí está bem fui sim temos uma mensagem de Etienne Mendes Etienne tem uma pergunta para nos fazer Etienne quer que eu envia o convite para nos fazer pergunta ou quer escrever a pergunta para não olha desculpa se calhar é melhor ele escrever acho que ele está no barulho porque foram jogar e estão a assistir mesmo no campo sim sim entretanto temos uma poetisa também na linha Maitana Freira pequena poetisa Maitana quinta-feira é o nosso dia aproveito agora fazer publicidade amanhã não tenho live mas na quarta-feira dia 25 estarei com poeta Litji o poeta Litji que é músico também que é o live que deveria ter acontecido mas por falta do fornecimento de energia elétrica na sexta-feira passada no bairro onde vive o poeta Litji acabamos por não conseguir fazer o dueto entretanto na quarta-feira tenho Litji e na quinta-feira Maitana e no sábado 28 estarei também com uma poeta escritora brasileira que é Michelle Buzz ok Clayson perfeito podes continuar está bem desejo boa sorte aos outros poetas que virão depois de mim que tudo corra bem da melhor forma que não corra como aquela que não conseguiu ter a eletricidade no velho e desta vez como vi que vocês remarcaram que corra da forma mais perfeita possível sim obrigado então eu também perdi muitos poemas como estava a dizer só para só para partilhar da dor porque nós africanos temos uma cultura que é incrível nós tentamos absorver um pouquinho de dor de cada um até acabar a dor da pessoa ou ficar mais amena a dor da pessoa aquela solituridade né sim sim juntam temos isso então como estava a dizer eu perdi já o meu primeiro caderno de poemas deu um professor e ele não me devolveu até hoje eu corri atrás não sei se ele jogou fora ou se ficou porque gostou de algumas ideias que eu tinha na altura e depois quando vim para Portugal estou cá em Portugal há 3 anos quando vim para Portugal fiz um ano sem estudar naquele ano aproveitei seguir reuni-lo saber mais e outros poetas também sim obrigado e o que é que aconteceu depois escrevi muitos poemas que eu trouxe de Bissau para cá fui trabalhar na Caldas de Rainha ao voltar os meus primos arrumaram a casa não sei onde é que meter o caderno desculpa não sei sim eu considero foi eu considero os melhores poemas que eu já escrevi ele ficou tão coisa disse não não precisa ficar assim isso é normal saíram da minha cabeça da minha cabeça saíram mais do que anos então não desisti podia ter desistido porque erra muitos trabalhos não desisti ok Clayson temos muitas mensagens de pessoas a dar força pessoas a entrarem a darem força porque tu tens muito talento e esse talento muito obrigado a todos a dizer eu estarei em Portugal no verão se Deus quiser quero te conhecer pessoalmente e podermos tomar um café falar da poesia quiçá fazer um dueto onde vamos fazer um mix dos nossos trabalhos e gravar isso em vídeo se entenderes que eu posso ajudar em alguma coisa nesse sentido podemos começar a trabalhar nisso desde agora e eu vou dizer um poema e deixar-te dizer também o outro antes das nossas considerações finais pode ser está bem mas quero ser uma coisa que eu quero dizer infelizmente estou sozinho no meu quarto se tivesse alguém eu ia pedir para me liscar porque parece um sonho mas pronto é uma realidade muito obrigado estarei ansioso estarei à espera mesmo vou tentar resolver muito rápido na escola para tentar tirar as cadeiras o mais rápido possível para não ter muitos recursos sim segunda época assim para estar totalmente disponível para a coisa porque nesta feira não vou para a França quero ficar e trabalhar para ganhar algum dinheirinho eu também não gosto dessas coisas assim sentar ficar só mandem 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 tem sonhos sim quero fazer as minhas coisas está bem então posso? pode pode à vontade o próximo O polão de bravo O seu mundo Bota a lembranta No de que mortos Coevado Bota a lembranta No de que almas Covumba leva Pasmados com muri mortos Cor o morso Dar salão Karma globalizado Sobe fragmento Do seu azul Ao ritmo Infernal As camas Mas que inferno É o mundo fora Ora Olhamos para os lados E tomamos uma das direções Não importa a qual Todas elas Hão de nos ensinar As mesmas lições Ganhar É o dilema de todos Roubar É a opção Dos tortos De garras afiadas Assim saímos Para que certeiro E fulminante Seja o golpe A presa do dia Pois o outro É isso mesmo Outro De nada interessa Nada E para ninguém Importa Importa sim Quem dará sangue Ao vazio E ao karma Globalizado É o formato Da modernidade A todo E a qualquer preço Fazem-nos crer Que o perigo Está para lá Das nossas sombras O desafio É desgrudarmos De nós mesmos De nós Do que queremos E do que acreditamos Da nossa verdadeira sombra E da alma Entregarmos A escravatura moderna Com purificação Devoção E abnegação Ditam-nos tudo E até Algo mais Até quando Podemos respirar Ou Parar de respirar O desígnio É tudo Entregarmos Antes deste mundo Tirar Emílio Tavares Lima Abuso Olha Antes de mais nada Neste Neste Falar Parabéns Para a minha Prima Joel Dino Que completa Um mês Aos que pariu Não é desejar tudo Não é desejar tudo Quando desejar Para outros Minhas primas Minhas primas Que pariram Antes de eu Conheirmos Que vai ser Melhor do que Em mim Em todo aspecto Para a sorte Que eu tenho Para a dificuldade Que se compassa Na minha Infância Estou contigo ali Para ser Mais leve Boa Ok Clayson Clayson Antes de eu Continuar Perém Deixa só A pergunta De Etienne Sim Sim Vou poder Respondir Ou Um comentário A pergunta De Etienne A pergunta Que a Etienne Queria saber É que Quando começas A escrever Se já tens A história Toda pensada Esquerda Esquerda Ou seja A imaginação Flui À medida Que Colocares As palavras No papel Essa é a pergunta De Etienne Etienne Ok Clayson Queres Comentar Ou responder Vou tentar Mas O Emílio É mais Experiente Nessas coisas Se eu estiver Errado O Emílio Pode me corrigir O Etienne Fez uma Pergunta E Ao mesmo tempo Respondeu A pergunta De Isso depende Às vezes Às vezes Ao escrever O poema Começas a ter Aquela coisa Porque Deus é que Dá Isso ao poeta Dá ideias Por exemplo Eu Uma vez Acordei E disse Estou a ficar louco Acordei com muitas coisas Na cabeça Escrevi Todas aquelas coisas Às vezes As palavras Que eu nem conheço Depois procuro Desencionar Mas Por que eu falei isso? Não sei se é o meu Subconsciente Que me dá isso Já estou a falar Da psicologia Outra coisa Não quero entrar em Dizem que eu falo muito É verdade Também pesquiso muito Então É isso Às vezes Quando começas Às vezes tens ideia De uma coisa Mas começas Com uma pequena ideia Ao escreves isso A ideia começa A desenvolver O poema Começa A vir A ter A sua própria Característica O seu próprio gosto O seu próprio sabor Sim Concordo Pelo menos É a minha Assim que acontece Concordo Plenamente Podemos Por exemplo Ao escrever Poema Já agora Muito obrigado A todos Pelas mensagens São muitas mensagens Permita-me dizer Nadine A Juliane Agradece Manolo A canalista Que é Que é CEO Da Emma Dolls Muitos parabéns À tua sobrinha E seja Muito bem-vinda Ok Muito obrigado Muito obrigado Agora Tentar responder Também À pergunta Do Etienne Cada um Cada escritor É uma pessoa E todos nós Somos diferentes E mesmo Para cada trabalho Vais ter Inspirações E momentos De frente Para mim Eu costumo dizer Inspiração É como Ter talento Ok Talento Sem trabalho Não é nada Ter inspiração Sem trabalhar Também Não é nada Podemos Ter Aquela frase Que nos Surge De De um dado momento E decidimos Uau Ok Vou escrever isso E a partir Dessa frase Pode até Naquele momento Não acontecer Nada mais Só aquilo De deixar no banho Maria Nunca forçar Essa É a minha forma De escrever Nunca Insisto Não Tenho que escrever Tenho que escrever Hoje Não Escrevo Como A desovação Da tartaruga Chega aquele momento Chega E tenho que sair Sinto que Não Neste momento Vou desovar No papel E há dias Que Decido Não Quero escrever Vou escrever sobre o que? Vou sentar com o papel E vem o solavanco Nada De sair Então Então não Então não Não posso escrever Pode ser As duas Coisas Como Disseste Bem Podemos Iniciar Com todas A ideia Já Estruturada E vamos Expor No papel Mas mesmo assim Podemos depois Rever E trabalhar Ok Clayson Vamos As considerações Finais O seu último Olha Não Olha só uma coisa Desculpa Eu não quero Que deixemos isso Sem Sem Declamar O meu poema Saudades Este poema É muito importante Para mim É muito importante Para a minha família Eu prometi A eles Que Só Podes começar Deixa Puxar Saudades Tenha saudades Sim Saudades Eu tenho saudades Olha Às vezes Dá até aquela saudade Tipo De voltar a estar Como vocês Deixa saudades Comigo Vou dizer o teu poema Ou O teu último Se quiser E eu tenho saudades Para puxar Está bem Está bem Saudades mesmo É pá Então Como 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 estava a dizer Eu fiz o Um outro poema Porque Estou a ter dificuldades Humilo Já notou Isso Eu sei De Declamar Os seus poemas Eu também Não sou muito bom Memo Sim A declamar Os poemas Tu és muito Tu decês-te muito bem Não tens nada Para pedir desculpa Ou dizer Cês-te muito bem Sim Eu quero Eu quero Declamar este poema É incrível Sim Está bem É para uma pessoa especial Vou contando Minha diamante Preto Lampadura De bucurpo Tá fácil Minha Teu Senta Ter E Águas Têm Têm Boca Larmas Têm Têm Múdio Sim Bonota Na Conversa Não Tá Diz Dango Sofrimento De Minha Matildade Às Bês Então Médico Boa Naquele Terra De Bom Verdade Pabuca Birra Bida Põe No Curto Sentido Vim So Fambo Têm Põe Nesse Lendo Lé Sim Boa E Abocna Selim Bik 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 Tô Lantan Xochó Abocna Kramusantana Tchint Tô Conta Muta Kor Tchint Kufan Nados Cató Sabal Assum Em Mão Lossado Minha Raça Gazena Ami Sim Boa Na Dudo Na Conte Na Raça Diante De Bela Cambi Dudo Nes Norte So Kuro On Bins On Bins Cedo On Bins Cego Nes Put Frio Da Pico Fadi Minha Kym Dinc Conta I A Bossa Sentei Obrigado Opa Boa Eu Me Buria Bara De Forma Né Kotul Su Tanto Na Miss Como Consciência Tá Quebra Cud Deren Consciência Quebra Cud Vai Ficar Aqui Rich Gang Muito Obrigado Rich Deixar Mensagem Emílio És o Meu Herói Obrigado Rich Obrigado Do fundo Do coração A todos Pelas Mensagens Cada Quinta Parido Brasil Tia Nilza Vaz Gomes Ficha Para quem Chabou-se Saudades De Momento Não há Leis Saudades De Autoria De Clayson Saudades São Imensas As Minhas Saudades Dos Meus Melhores Tempos Em que Nada Me Preocupava Saudades Saudades Daqueles Tempos Onde Os Corações Não eram Partidos Em que Tudo Era Inocente E Só Brincava Saudades Saudades Do tempo Que o Pensava Que nunca Apartar-me-a Da minha Mãe Em que Era Inocente E não Notava As falhas Do meu Pai Saudades Saudades Daquele Forte Apeto De Mãe Que A Mim Não Sai Saudades De Quando Era Amado De Verdade E Sem Maldade Saudades Da Inocência Que Distraía A Minha Infelicidade Saudades Dos Meus Tios Joelmo E Juvenal Que Me Ensinaram A Essência De Ser Um Homem Íntegro E Separar O Bem Do Mal Saudades Da Minha Tia Leonilde Que Mostrou O Que É Ser Homem Do Criador E Humilde Saudades De Quando Tudo Parecia Perfeito Mas Cedo Demais O Conhecimento Aos Poucos Tirou-me Tais Tais Privilegios Ai Como Me Mata A Solidão A Solidão Deste País Sem Avó Guida A Minha Raiz Sem Avó Cadí Que Nunca Resignou Do Seu Neto Primogênito Saudades Saudades Ah Ah Como São Imensas As Minhas Saudades Claisson Claisson Olha Muito Obrigado Muito Obrigado Na Verdade Esta É Surpresa Que Eu Prometi Para Os Meus Tios E As Minhas Tias Eu Falei Que I Ter Surpresa Eu Tentei Escrever Sim A Minha Tia Estava A Falar A Bocado Sobre A Minha Avó Que Criou E Tudo Mais É Avó Guida Maria 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 Vida Vaz É Minha Avó Cresci Junto Com Ela Não Tive A Oportunidade De Crescer Com A Mãe De Meu Pai Mas Ela É Uma Mulher Incrível Ela Eu Consigo Tem Coisas Que Consegui Sentir O Amor Dela Em Me Tal Como Eu Sinto O Amor Da Minha Outra Com Que Eu Desci Tal Sinto O Amor Dos Meus Tios Do Meu Pai Do Meu Padrasto E Tudo Mais Tive A Tive 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 A A A Tive A Tive Amigo Quando Eu Digo Amigo Não Estou A Tive Amigo Só Porque Ele É Famoso Ok É Aquele Amigo Mesmo Que Nós Falamos Quase Todos Os Dias Falamos Como É O Mário De Oliveira Que Interpretou O papel De Barujo Sim Nós Nos Conhecemos Em Portugal E Ele Tem Me Apoiado Bastante Nos Meus Mas Quando Escrevo Em Criolo Eu Sempre Ele Também Escreve Barujo Estão Em Portugal Ele Escreve Muito Bem Estão Não É Um Bom Amigo Também Sim Ele Escreve Bem E Eu Gosto Também De Agradecer A Karima Uma Amiga Que Me Ajuda De vez Enquanto Algumas Coisas Que Eu Preciso Em Termos Literários Sim Eu Quero Agradecer O Meu Pai A Minha Mãe O Meu Padrasto E Os Meus Irmãos Incríveis Tanto O Lado Da Minha Mãe Como O Lado Do Meu Pai Obrigado As Minhas Primas Joel Sim Joel Som Joel Dino Joel Mar Joel Vini Adriele E Tudo Basta Basta não precisa de bom o tio Joel mandou muito abraços também muito obrigado e eu foi a oportunidade de ter sobrinho a abençoar a mim agradeço a você o Clayson canafista mandou abraços me peça como vinte-se com o companhão sentir mensagem de meu coração és uma pessoa rara és uma pessoa pura genuína na tua maneira de ser e tua maneira de exprimir mesmo no que escreves escreve tu escreves o que te toca na alma não é daquelas pessoas que vai buscar palavras para indelizar a forma como exprimiste a dor no poema que declamaste de uma o grito do gaiate e também a forma como cantaste saudades da tua família e bem não tenho mais a dizer ok gosto muito de ti e aceito conhecer mais e adorar a pessoa que és nunca percas isso a tua essência é a tua humildade do resto vais conquistando com o trabalho nada que nada te faça perder essas duas características ou pilares de um ser humano do resto vamos conquistando alguma outra consideração palavras que gostaria de deixar antes de despedirmos o microfone está à tua disposição Clácio está bem então Fala muito obrigado vou dizer muito obrigado a todos que tiraram um pouco do do seu tempo do tempo valioso que tiveram para assistir o Emilio e assistir o Lourenço Clácio Fernandes o amador ainda no mundo da arte muito obrigado muito obrigado pelos comentários não consigo vos responder não consigo ler mas eu acredito que vocês vieram com uma energia muito boa muito positiva e falavam coisas boas e eu desejo o dobro o triplo de tudo que vocês desejaram para mim todos esses corações eu eu desejo muito mais ainda para vocês obrigado a minha família obrigado meu pai obrigado a minha mãe obrigado o meu padrasto a minha madrasta os meus tios olha a joelha jovinal a minha tia Leonilde a minha tia Itcha sim a minha avó Gabi Guida Vaz todos os meus primos não vou conseguir chamar todo mundo porque é assim senão o tempo não sai daqui mas obrigado a todos e olha não sintam a vergonha de expor os vossos trabalhos quem tiver qualquer dificuldade pode contar comigo eu também tenho as minhas dificuldades e mais de tocar tempo vamos indo corrigindo as coisas fazendo o nosso melhor e é muito bom agora já vimos uma coisa melhor eu não fui atrás de Emílio eu sou fã dele mas nunca fui atrás dele mas ele ele fez uma coisa incrível uma demonstração enorme da unidade ele não precisa de mim para ser chamado de Emílio ele já é chamado de Emílio já escreveu já fez muitas coisas já apresentou nos shows e tudo mais até na televisão eu vi o Emílio ficou olha eu fiquei eu fiquei eu fiquei assustado então não sei se o Emílio não levou esta entrevista a sério ou não o Emílio não ficou em pé disse assim eu gosto de ficar em fé assim eu e fez uma enorme assim e foi no Emílio que eu escrevi essa coisa eu escrevo amor eu escrevi amor mas de uma forma leve não é que se inscreva só agora mas eu vi a cena do Emílio e disse olha ele tem a coragem de fazer isso eu vou ter essa mesma coragem também eu não vou esperar o meu amor desaparecer e depois para coisa eu fiz isso essa coragem que ele tem essa certeza que ele tem eu vou ter isso também eu consigo e eu tenho hoje graças a Deus e estou a tentar fazer as coisas e é por isso que eu consigo mais ou menos escrever do que vem da alma escrever com o coração não a mente porque existe esta diferença em escrever com o coração e a mente a mente para escrever com a mente tudo é calculado vou pôr isto vou fazer mas que o coração flui sai naturalmente como o rio corre como cai as gotas óbvio óbvio a minha canafista diz em duas palavras que tu tens um coração puro obrigado e o que tu acabaste de dizer deixou-me Cleizão eu senti na tua escrita a minha canafista é gozar comigo para não chorar eu sou eu sou assim e ouvi a tua escrita e gostei da tua genuidade por isso convidei-te e eu acho que o mundo precisa conhecer-te não só eu não conhecia se soubesse o que hoje sei há muito mais tempo podia ter lançado a sete ventos o mundo olha vão conhecer essa pessoa não só pelo que eles escrevem mas pela pessoa que tu és tu és grande muito obrigado graças a minha família isso tudo é graças a minha família eu não posso e as pessoas ao meu redor que sempre me ajudam me aconselham obrigado Cleizão olha eu aproveito também para agradecer a todos a todos mesmo a tua que passa a ser a minha família porque tu és o meu mano mais novo muito obrigado obrigado não vamos perder os nossos contactos vamos falando manda-me mensagem se precisar de algo que eu possa ser útil se eu precisar de ti alguma coisa que eu possa aprender também contigo eu vou eu aprendo com as crianças todos os dias aprendo com os mais novos e sei que a vida tem isso eu estou hoje no meio sei que há pessoas que me puxaram aqui e tenho pessoas ainda acima de mim que eu peço ajuda e tenho pessoas abaixo que estão a fazer caminho abaixo não quer dizer que são menos competentes não estou a dizer que começaram a caminhada depois do caminho para todos muito obrigado e desejo uma noite sábio saborada gostoso os gostosos mesmo para tudo que estão acompanhando para Deus que não adiciam vale para Deus e para Deus dá a bênção infinita muito obrigado a todos igualmente uma noite sábio saborada também tchau 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 tchau